Item 22, processo 48.500, 57.16.2012.31. Transferência da autorização referente ao Té Vista Alegre 2, localizado no Instituto de Maracajú, no estado de Mato Grosso do Sul, da Energiza, geração Vista Alegre 2, para a Energiza Bioeletricidade Vista Alegre 2 SA. Diretor e relator, doutor Tiago Corrêa. Em 10 de setembro de 2014, foi solicitada a transferência de outorga da UTE Vista Alegre 2, pertencente à Energiza Vista Alegre 2, para a empresa Energiza Bioeletricidade Vista Alegre 2. Em 9 de abril de 2015, a superintendência de concessões e autorizações de geração emitiu a notar técnico 241, pugnando pela aprovação da transferência requerida. Em 13 de abril de 2015, o processo foi me distribuído ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de transferência de autorização. Fundamento jurídico, lá no artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335, competência da ANEL. Procuradoria examinou a minuto de resolução autorizativa sob o aspecto de legalidade. e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Ambas as empresas sedentes e seccionária pertencem ao mesmo grupo societário. Verifica-se dos autos que a interessada forneceu os documentos referentes à qualificação jurídica necessária para a transferência de controle societário, atendendo assim as exigências do artigo 13 da Resolução Normativa 390, de 2009. Como a energia da UTE Vista Alegre 2 foi comercializada no leilão 10 de 2003, que foi 1 a menos 5, foi necessário também que a sessionária e a energiza de bioletricidade fizessem a apresentação da documentação referente à sua qualificação econômica financeira, mediante demonstrativos contábeis, o exercício 2013-14, de igual forma ao exigido aos vencedores do leilão pelo edital. Adicionalmente também ao atendimento ao edital, foi aferida a situação econômica financeira da energiza de bioletricidade Vista Alegre 2, com base nos índices de liquidez geral e liquidez corrente, os quais, conforme cálculos da SFF, como são já notas técnicas nº 241, atendem aos requisitos estabelecidos no edital, quais sejam LG e LC não inferiores a 0.1. Não foram encontrar as registradas de imprensa no nome da interessada ou dos integrantes da sua cadeia societária no sistema de controle da área de fiscalização da ANEL. E a composição da cadeia societária da energiza de bioletricidade Vista Alegre 2 não está preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet, tendo em vista que esta empresa ainda não possui outorga. Assim, não se vislumbram óbvios os paranuenses da operação de transferência em tela. Fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.057.16, de 2012, de 31, votos pela emissão de resolução autorizativa, conforme o minuto em anexo, para ANUIR com a transferência de autorização referente à usina termoelétrica Vista Alegre 2, localizada no município de Baracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, da empresa Energiza Geração Vista Alegre 2, para a empresa Energiza Bioletricidade Vista Alegre 2. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por ANUIR com a transferência da autorização referente à usina termoelétrica Vista Alegre 2, S.A., localizada no município de Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, da empresa Energiza Geração Vista Alegre 2, para a empresa Energiza Bioeletricidade Vista Alegre 2.S.A. Aqui está transferindo a outorga, não é o controle societário. Então não é propriamente ANUIR com a transferência, é transferir. Quem transferir somos nós. Nós ANUIMO com a transferência de controle, não é isso? Então, na verdade, é para transferir a autorização ao invés de ANUIR com a transferência. Ok. Próximo vídeo.